Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu tô aqui pra mostrar as minhas comprinhas que eu fiz lá na Sete Mares E olha gente, eu comprei muita coisa legal, eu acho que foi uma das minhas melhores comprinhas hein Eu comprei bastante coisa, então olha, vamos lá que eu tô super animada pra mostrar tudo isso pra vocês Gente, vocês sabem que eu amo a loja Sete Mares né, eu vou deixar o endereço da loja aqui na descrição do vídeo gente É uma loja incrível que tem muita coisa legal e tudo aqui eu comprei lá, então vocês vão ver alguns dos produtinhos que eles tem lá pra vender na loja Então bora lá, mais antes deixe seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder nenhum dos vídeos e bora lá Bom, então eu tenho essas duas sacolas aqui, eu vou começar por essa que tá menos cheia, depois a gente vai pra outra que tem muita coisa legal Então olha gente, aqui eu só tenho o que? Eu tenho essa maleta, que inclusive vai vir novidade hein gente Eu peguei uma maleta novinha, olha isso aqui, ela tem muitas divisórias e eu tô pensando em fazer uma nova maleta de brincos hein Ó, então acompanha aí o canal, vocês não podem deixar de ser inscritos aqui no canal e ativar o sininho Pra assim que eu postar esse vídeo organizando essa nova maleta, vocês serem os primeiros a ver Então vamos agora pra próxima sacola e olha, já vou virando tudo, olha só quanta coisa que tem aqui Eu comprei muita coisa legal, aqui eu comprei algumas linhas, essa daqui gente, ela não é muito bem uma linha Mas ela é mais pra ajudar a passar as miçangas tipo muito pequenas nas linhas, como se fosse um arame É, parece um arame, ó, ela é bem fininha, tá vendo ó, e ela tipo, é bem assim, tá vendo? É bem molinho, um arame, bem molinho É, é um arame mesmo Aí eu comprei esse fio de nylon aqui Não, na verdade é o fio de silicone né produção O fio de nylon é aquele que não estica, mas esse aqui ele estica, ó, tá vendo gente? Ele é o fio de silicone e eu comprei o 0.5 que eu acho que vai ser melhor pra trabalhar Porquanto que ele é mais fininho assim e daí vai passar as miçangas com mais facilidade Então, comprei ali e isso aqui gente, então não vou trazer algumas novidades Não vou dar muitos spoilers, mas isso aqui é pra fazer brinco, hein? É um alfinete, né? É, pra fazer brinco, é um alfinete de fazer brinco Então, ó, não vou dar muitos spoilers, como eu falei pra vocês, que vai sair um vídeo super legal também E se não, dá pra fazer brincos com esse alfinete Nem parece que dá pra transformar esse alfinete num brinco, né gente? Vai ficar muito legal Vai ficar incrível e eu vou ensinar pra vocês aqui no canal, né? Então, olha, eu comprei mais algumas coisinhas aqui Olha, gente, isso daqui, sabe aquele espaçador pra fazer colar? Então, isso daqui é aquele espaçadorzinho, sabe? E ele já vem picadinho, sabe gente? Uma correntinha, né? Também serve tanto pra colar como pra brinco também, né? É, serve também pra fazer espaçador em pulseira Serve pra bastante coisa e deve fazer também uns brincos bem diferenciados Ó, já tem algumas ideias aqui de vídeo até pra fazer, né produção? Ensinando a fazer alguns brincos mais diferentes Então, ó, isso daqui é aquelas cordinhas de espaçador Que serve pra outras coisas também Olha, gente, aí eu comprei isso daqui Na verdade, a produção que escolheu esse, né? Explica aí, produção, por que você escolheu esse daqui? Esse daí é pra colocar, pra gente fazer pulseira Ou colar e colocar no meio, né? De tentezinho, né? É uma divisória, assim, entre uma miçanga e outra Você coloca esse prata E olha, eu também comprei esses dois Tipo assim, elas são umas miçangas mais diferentes Que eu ainda não tenho Mas pra fazer brincos, brincos mais diferentes Com esses alfinetezinhos aqui, gente Então, olha, vai ficar super legal Aí tem essa bolinha que é bem grande, olha só E também esse coração bem grande também Mas, olha, vai ficar muito legal fazer um brinco com eles, né, produção? Vai E eles também servem pra outras coisas Dá pra fazer fone strap Dá pra pôr em pulseira, enrolar, né? É, enrolar, dá pra usar pra várias coisas Isso Então, olha, a próxima coisa Ai, vou mostrar essa daqui Essa daqui, gente, ela é uma miçanga Como se fosse uma madeira, tá vendo? Ela é mais escurinha, assim E foi a outra produção, gente Meu pai, a produção, meu pai Que escolheu esses dois aqui Pra fazer uma pulseira pra ele Olha, ele também escolheu essas outras pedras aqui Que são bem bonitos, olha isso Pra fazer pulseira masculina, né? É, pulseira masculina Olha, essa parece que é de meio de vidro, né? Parece uns planetas, sei lá Tipo, sabe? Tem uns desenhos, assim, nela Gente, é muito bonita, sério Então, essa daqui é mais pra fazer pulseira masculina mesmo E aí, aqui, ó Eu peguei também várias miçangas Ó, várias, várias, várias Essas daqui, ó Essas miçangas menores, ó Essas daqui Todas essas, assim, ó São pra repor as que eu já tenho Aí, essa daqui Eu comprei nova Pra fazer o quê? Pulseira de Halloween Colar de Halloween Tá chegando Então, eu comprei isso aqui Especialmente pra fazer de Halloween Mas também dá pra usar pra fazer Outras pulseiras, né? Sem ser nesse tema de Halloween Mas eu achei isso muito legal Esse tom aqui De laranja, sabe? Eu achei uma coisa bem, bem Halloween mesmo Combina muito Então, eu olhei e falei Gente, não vou precisar levar pra fazer de Halloween Pra colocar lá na lojinha Pra vender pra vocês Então, esse daqui é o único diferente Mas, de resto Esses outros daqui Eu tudo já tenho E era tudo pra repor mesmo, né, gente? Porque eu acho que é sempre bom Repor Porque a gente usa muito Essas miçangas, né, produção? Isso A gente usa bastante Essas pequenininhas, né? Então, a gente usa muito Então, eu quis comprar mais pra repor mesmo Ai, aqui, essas outras são diferentes Elas têm esse brilhinho, tá vendo? São miçangas, tipo, com a cor muito linda E são as minhas cores favoritas, olha Rosa, azul e o amarelo também Que tá virando uma das minhas cores favoritas, gente Que é o amarelo muito lindo também Olha só que lindo E ele tem um brilho, assim, super diferente Que dá pra fazer umas pulseiras nos colares E esse punizador pode fazer tudo E fica muito legal, né? Por causa desse brilhinho diferente que tem E sabe o que dá pra fazer com elas também? Aquelas pulseiras cruzadas Verdade Inclusive, já saiu um vídeo aqui no canal Das pulseiras cruzadas O link vai estar aqui em cima nos cards, gente Depois desse vídeo Dá uma passadinha por lá Pra fazer Que, olha Eu vi muita gente fazendo Me marcando Postando lá no Instagram E eu repostei todo mundo, hein? Então, depois aprende Posta no Instagram Me marca que eu reposto E olha Essas aqui É a pulseira cruzada Que eu tô falando pra vocês, ó, gente Tá vendo? Ela é muito legal Bem facinho de fazer E aí Essas miçangas aqui, gente Elas são ideal Porque ela é 0.6 milímetros Então fica perfeito Pra fazer com elas E olha só como fica linda Essa pulseira cruzada E é muito fácil, né? Muito facinho Gente, é super fácil de fazer, sério Em 10 minutinhos Você faz várias dessas Mas agora bora pro próximo item, então E olha Esse enfeitezinho aqui Também é super lindinho Quis comprar pra fazer Umas pulseiras Uns colares mais diferenciados E aqui tem mais coisa de Halloween Vou abrir aqui com vocês E olha Eles são esses fiozinhos aqui Tá vendo? E é de Halloween Tudo temático de Halloween, ó Aí aqui tem Esse boneco de neve do mal Eu acho que é isso Aí tem caveira Aranha Fantasminha Frankenstein Olha só, gente Caveira Morcego Abóbora Mais fantasma Gente, é super legal E daí eu comprei duas Pra fazer também Algumas pulseiras E colares diferenciados De Halloween Vai combinar, né? Gente, vai combinar muito Olha só Aí colocar uma dessa De abóbora Uma de Frankenstein Gente, vai ficar incrível Olha isso A cor é muito parecida Vai ficar muito legal Nossa, vai ficar muito legal Mesmo Eu vou trazer umas novidades Incríveis pra vocês De Halloween Então fiquem bem ligadinhos Na minha lojinha E no meu Instagram Também Que a Bijuza Lari Vai estar aqui na tela Pra vocês E o link da minha lojinha E do Instagram Estão aqui na descrição Do vídeo E por último Ficou os pingentes De brinco Que olha lá Sempre tem muita novidade Na sete mais Sempre tem muita novidade Sempre que eu vou Então eu sempre pego Muitos pingentes de brinco E olha só, gente Eu vou fazer um geral aqui Então olha Eu peguei aqui Lacinho Coração Peguei flor Alguns refris Monster Red Bull Tá vendo? Aí aqui Gente, esses copinhos São a coisa mais linda Eu amo Aí esse aqui também Era uma super novidade Que tinha lá Que são esses picolés aqui Todos coloridos Cheios de brilho Olha, eu peguei em várias cores Olha que lindo, gente Vou montar todos disponíveis Na minha lojinha da Shopping Peguei aqui também Alguns pingentes Olha Pra fazer brinco Esses daqui são de brinco Esse daqui vai ser Pra fazer um colar Muito lindo Aí olha Esse daqui também É de colar Gente, tem vários pingentes Aí do Stitch Super fofo Olha, gente De pipoca também Era uma super novidade Que tinha lá E eu amo pipoca Me conta aqui Se vocês também gostam de pipoca Assim como eu Porque, gente Eu amo Sou viciada em pipoca Aí aqui, olha Muito legal Esse aqui parece uma pipoca De verdade Sim Gente, olha isso aqui Quando o moço lá da loja Me mostrou esse daqui Eu falei Gente, não Eu preciso levar Aí eu peguei várias pipocas Olha isso daqui Tem várias Aí aqui também tem o que, ó Mais Stitch Aqui, essa cor de Stitch Eu peguei o rosinha E esse daqui também Aí, olha Deixa eu ver o que mais Que temos aqui Ah, esses copinhos também Que são a coisa mais fofa, gente Olha só Eu sempre pego muitos Muitos mesmo Aí aqui Olha só Pra fazer brinco De Halloween A coisa mais fofa Brinco de Halloween Gente, a coisa mais fofa Então, ó Esses daqui Eu vou organizar tudo aqui Eu vou transformar Ó, quem viu o vídeo De eu organizando A minha maleta de brincos Sabe Que eu já tinha montado Recente, assim Uma maleta de brincos Só que Eu gosto muito de brincos, gente Então eu sempre vou comprando mais E aí não tá cabendo Então, eu comprei essa maleta maior ainda Com mais divisórias Pra colocar tudo aqui Então a gente vai refazer a maleta de brincos Então vocês precisam ficar ligadinhos aqui no canal, hein, gente Então, olha Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado De todas as novidades que eu comprei Ó, não esquece de deixar o like Se inscrever aqui no canal Ativar o sininho Pra eu não perder nenhum dos vídeos Um super beijo E tchau Até o próximo vídeo Tchau 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 Obrigado.